A alma cansada Não desesperes, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer A alma cansada Não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no Seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente No Seu amor Alma cansada O Teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus Te ouvirá Se Teus momentos Trazem tormentos Que fazem chorar Deus Te chama agora Oh, vem sem demora Em paz Em paz Descansar Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente E no Seu amor Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor E no Seu amor Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Vem, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente no Seu amor